O Ezequiel está participando do curso de controle de qualidade oferecido pelo SENAI através do programa do governo de Minas, Trilhas de Futuro. O aluno não paga nada e ainda tem ajuda de custo para alimentação e transporte. Eu acho que é uma boa oportunidade para desenvolver nossas habilidades, ter mais competência, se profissionalizar no mercado de trabalho, porque é um governo que está dando de graça, que está pagando ainda a nossa passagem, a alimentação e tal. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para a profissionalização. O Trilhas de Futuro é um projeto do governo do estado de Minas para a oferta gratuita de cursos técnicos aos estudantes e egressos do ensino médio. Primeiro, para egressos do ensino médio, vai seguindo o escalonamento e pode atingir quase que 100% de todas as pessoas que têm interesse em entrar dentro de um curso técnico. Ele é um programa que nós estamos indo para a quarta edição nesse ano agora. As aulas vão iniciar no começo de 2024. E é um programa ímpar, porque não é em todos os momentos que nós temos a oportunidade de capacitação técnica gratuita, principalmente ainda dentro do Senai. Então, nós estamos com algumas turmas em parceria com o governo do estado. O aluno também, dentro dessa parceria, além de ter o curso 100% gratuito, ele ainda recebe uma ajuda de custo de transporte e alimentação para poder estar vindo na aula também. As inscrições para os cursos técnicos gratuitos do programa Trilhas de Futuro já estão abertas. As inscrições vão do dia 9 até o dia 23 do 11, no site do Trilhas de Futuro. É trilhasdefuturo.mg.gov.br. Quem tiver interesse pode correr, fazer a sua inscrição. Tem um processo de seleção de acordo com os critérios que estão no edital. Então, é importante o pessoal dar uma lida no edital também. É só fazer a sua inscrição no site e aguardar pela vaga aí. Para a quarta edição do Trilhas de Futuro, o Senai Poços de Caldas está oferecendo vagas em oito cursos gratuitos, nos períodos de manhã, tarde e noite. Nessa etapa, nós temos aqui no Senai Poços de Caldas oito cursos que estão sendo divulgados. Eu tenho cursos no período da manhã, tarde e noite. No período da manhã, eu tenho controle da qualidade e eletroeletrônica. No período da tarde, eu tenho o eletrônica. Período da noite, eu tenho eletromecânica, eletrotécnica, manutenção mecânica de máquinas industriais, panificação e o curso de qualidade.